Ah tá Vai subir a favela não, vai subir a favela não Vai subir a favela não Já arrebenta o barraco desse aí já É, já arrebenta os barracos aí Só na lateral ali pro cara ficar em choque Cheguei hein Deixa a point abrir pra mim, deixa a point abrir pra mim Deixa a point abrir pra mim Aparentemente Tipo, é só na porta do banheiro aqui Tem um corpo, não dá pra vir pra dentro Tem outro aqui ó, pro caralho Mano, sempre fica a cara que se liga nessas casinhas aí ó Fica mesmo, vai pegar a costa Pega o sacadão, pega o sacadão Na verdade, pra virã Não fuderam, não fuderam Aqui é barricada, barricada, rebete esse carro aí Calma calma, deixa a gente chegar Caralho, sumiu, caralho, sumiu A porta do final aqui também está aqui Nossa caramba, foi barricada ali mano Ô, se liga, já vamos... Ô, já vamos quebrar aquela barricada ali mano Já vou quebrar aquela barricada ali Foda-se Vai, vai, história Foda-se Vai, arrebeta tudo, arrebeta tudo.